E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo PlayStation! E já estão disponíveis nos jogos da Plus deste mês de Maio, bora conferir? Bora! O primeiro da nossa lista é o FIFA 22 só para PS5. Ele está incluído na Plus e você pode resgatar ele até o dia 7 do 6. Então bora para o próximo! O próximo da nossa lista é um pacote do FUT do PlayStation Plus. Mante seu elenco dos sonhos no FIFA 22 Ultimate Team. Esse pacote contém 11 jogadores com 82+, 11 jogadores com classificação 82 ou maior para ajudar você a montar o seu time Ultimate. Porcaria! É só clicar e resgatar! Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Troubles of Midgard PS4 e PS5. Ele está incluído na Plus para resgate até o dia 7 do 6. E esses foram os jogos da Plus desse mês de Maio. Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation de todo o povo brasileiro. de todo o povo brasileiro. E aí Día 2